Os caras estavam daí, esses ai Estão descendo, estão descendo aqui Estão descendo aqui Puta puta, reviveu Mata ele Tira pra caralho, olha de cima Tira pra caralho lá de cima Cadê vocês? Aqui atrás Eu não mato Ele já que morreu Ele já está deitado Eu matei ali Desceram dois, mas tem mais um aqui Tem mais alguém ali Que estava tretando com ele Vamos embora em Pega aqui Como que está vindo a frente ai Não, pegou Ih, largou uma coroa ali, não tem Pega ali, pega Não, pegou um Tem ali na coisa, não tem problema Tem ali na coisa, não tem problema Cadê o cara que estava ali Amassou? Não Ele voou que negócio Tem ali na coisa Tem ali na coisa Eu não consigo subir Eu tenho, estou tentando dar a volta Não, estou falando do Vinicius, está perto de mim O All Might Vai na pela, está tomando os custos Tomou os custos Toma os custos se tiver Não, vai calma Não vai calma tomar as custos não Boa Boa Primeiro Bruno O cara está me levantando O cara está me levantando Ohl Nem Ninguém pegou a ana Não tem um já É A Prontar Onde está a gente Eu estou... Três contra três tá Não, que três? São doze pô Ah não, desculpe, eu vi quantos eu matei são dois são nove aqui na frente da volta da volta eu sei assim vai ficar aqui ó eu sei mas vamos dar a volta vamos pegar a moto moto oi a gente tem mais um aí perguntei enquanto eu peguei só tem um Toma gente, toma. Não toma, não toma, eu tô cheio. Toma, eu tô cheio cara, só peguei pra fazer ele ficar pra mim. Ah, eu também ia fazer o mesmo, pode pegar. Ah, não, então tá tudo bem, beleza. Eu pensei que você tava pegando, não, porque quando você falou eu pensei que você tava querendo... Ih, ó, vamos ter que ficar... Aqui mais ou menos, tá? Foi? Aqui mais ou menos, só tem que pegar, mas é melhor. Tem um, tem um, tem um. Somos nós contra um. Então dá pra dentro. Pô, a missão eu já completei, subi pra que vier. Matou gente pra cacete? Caralho, o Rodrigo matou gente pra caralho agora. Ih, caralho! Puta que pariu! Vai, vai, vai da bala! Boa! Ele deu uma sorte do cacete, porque eu joguei a maleta e a maleta não conseguiu pegar ele. Como é que ele tem que ter que ficar no medico? Seus secretary de fio doétal, então eu vou pegar o cacete. Mas eu vou pegar. Que quente. Obrigado, gente. Vamos, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então,